E é por isso que nós vamos fazer uma transformação em você. Vai começar agora o Jojo Ré! Nós... Nós pensamos várias versões de Vitão. Vai ter que prender meu cabelo. Fiquei tranquilinho, meu bem. Eu e a Jojo encarnamos agora os estalhas para sua nova fase de carreira. Então, por favor... Vamos te convidar para você sentar na nossa cadeira. Deixa eu guardar o seu casaco. Obrigado, minha vida. E precisamos... Por favor, nos ajude a colocar essa touca para facilitar. Nesse quadro você precisa ficar de olhos fechados e a plateia vai ajudar a ficar de olho. Ele não pode abrir os olhos e... E aí... Monitorando. Monitorando. Segura aqui. Fecha esses olhinhos. Ai... Não pode espiar. Qual? Senti! Senti, senti. Sim. Eita, essa é... Senti, senti horror. Essa é conceito, hein? Revelando o look de número 1. Ah! Muito bem! Meu Deus, mano. Desfila pra gente, por favor, com esse look de milhões. Fica lindo de qualquer jeito. Malandragem é rico. Agora a gente vai para outro look. Por favor, fecha os olhos. Fechados. A gente vai colocar três looks para ver qual que ficou melhor. Entendi. Para ser o seu look final. Que é a região da prejeição. Ah, entendi. Nazaré. Pode olhar o seu próximo sequestra. Ah! TikToker! Faz a Nazaré TikToker. Meu hotel da última vez. Você me falou que ia pra cidade que eu não sei. Vamos para o último look para a votação. A Nazaré tá com corte químico. É, ele não suportou muito. Tá tendo um corte químico. Ela não fez manutenção do merda. Não fez. Hora da revelação. Gostei, mano. Gostei, gostei. Qual que você preferiu? Todos. Você fica além de tudo, amigo. Você fica além de tudo. Mas... Nós gostamos mesmo do Vitão. Com seu cabelão, soltão, soltão. Solta a sua juba, Leão! Ah, não veio a juba. Ele fez o coque. Vai! Solta a fera! Calma que ele tá vindo! Solta a fera! Calma que ele tá vindo! A juba tá chegando! Ele tá chegando! Ele chegou! Calma que ele tá vindo! Calma que ele tá vindo! Calma que ele tá vindo!